Essa é pra aquele que se identifica O pesadelo, o pesadelo tá no ar O sistema vai tremer De louco pra louco vai Nem sou na cara, a voz do rap que não cala, não para e se destaca vai Veste a camisa por amor e não por grana É povinho que defama quando vê a banco unida E pira, não aguenta, se morte, se torce Só quer colar com os louco quando vê que tá suave Não sabe dos corre que nós faz no dia a dia Não sabe das correria, do suor, das camisas Eu me mando, tenho focado em meio ao preconceito Pele negra, diadema, taxado como suspeito Eu sou demais pro seu quintal, então vai segurando 16 toneladas de rimas te esmagando Já deu uma loucura pura, é o time dos marginais Os bico sujo passa mal, com peso vocal Na moral, entra a saudade que bate quando eu me lembro O chapão no dido é a braça da moça, fez sucesso O boca monstruosa, dois loucos no bate-cabeça O mundo da lua, que loucura, se tu luta, tu conquista Até arrepia quando escuta o som, não tem Então vem, pode vir que a essência não tá morta Ainda somos o mesmo, nossos versos me incomodam Enquanto o favelado que não for representado O rap que canta alto, tem jogo, bate pesado De louco pra louco vai o são, VR13 preparado pra missão Pra bater de frente, de lenço na cara julgado Os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro De louco pra louco vai o são, VR13 preparado pra missão Pra bater de frente, de lenço na cara julgado Os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro A minha rap de verdade não se vende pela grana Muito menos pela fama, não é hit de momento É sem perreco, não jogo conversa fora Meu time já tá completo, parceiro, agora é hora Eu confesso, se preciso eu vou de a pé Assim que é, sem migué, nativo até, quando Deus quiser Sem pagar de mané, um dois, passa a bola, irmão Minha causa gera inspiração pros versos da canção Não é fácil não, mas a essência não tá morta Respeita nossa camisa, rap é forte, contagia Minha rima não se junta, a hit de momento Cada palavra tem sentimento contemporâneo nos versos Se Deus usa os loucos para confundir o sábio Visto a camisa, treze nos versos, sempre pesado Cacau, que tá na voz, é o Banacena, meu espaço Conquistando, com sangue, suor, muito trabalho Coração fortificado, a fé que é blindagem Vão pra cima, sem massagem, é os loucos na atividade Um salve, paz, mina, que luta Conquista um palco e um microfone, uma rima que aterroriza Só quem é firme e forte nos fortalece No rap MC, DJ grafite break sempre prevalece Diante ao teste nós segue sempre na disposição De louco pra louco não desacredita não De louco pra louco vai um salve R13 preparado pra missão Pra bater de frente, de lenço na cara julgado Os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro Os maloqueiro de louco pra louco vai um salve R13 preparado pra missão Pra bater de frente, de lenço na cara julgado Os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro